Esse programa de capacitação entre, no fundo, a Cisco e a Embratel estão colaborando junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro e utilizando a Academia Cisco, que é um programa que já existe globalmente onde nós treinamos jovens nessas tecnologias nós estamos ampliando essa academia no Rio de Janeiro para permitir que pessoas que vivem nas comunidades próximas às praças do conhecimento tenham oportunidade de participar desse treinamento sem custo, ou seja, a gente está investindo em salas de treinamento, laboratórios, professores para permitir que essas pessoas sejam treinadas e possam suportar a operação tecnológica em todas essas instalações onde as competições irão ocorrer Então dessas 4.500 pessoas 5.400 pessoas, eu espero que pelo menos 400 delas sejam pessoas que a gente chamou para participar desse processo que tiveram essa oportunidade de serem capacitadas e que vão entrar aí nesse segmento de telecomunicações e redes Um ponto importante é que hoje nós já somos parceiros da prefeitura em 8 naves do conhecimento até você viu uma premiação que aconteceu durante o evento, o Criatron significa dizer que nós, por esse lado, pelo lado social nós vamos expandir O Instituto Claro Embratel já é um parceiro da Cisco nesse projeto de naves do conhecimento e o Engenham, uma série de outras naves do conhecimento vão surgir O Instituto Claro Embratel já é um parceiro da Criatron e o Instituto Claro Embratel já é um parceiro da Criatron